Hoje eu vou fazer um tipo de tricco que é incrível e muito poucos que vocês conhecem E vocês me disseram que o que é um tricco Então eu vou fazer um tipo de tricco para os caracteres E eu vou fazer um tipo de djlf Eu vou fazer um tipo de tricco para você Agora o bicho vai pegar Então eu vou fazer um tipo de tricco Tá sentindo a energia Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar agora o chaco eu tenho que ter um pouco de tempo depois de ter um pouco de tempo depois vou voltar ao character e aqui o chaco e o chaco o chaco o chaco agora um pouco agora você vai e quando nós fazemos Então não encontrará nada A fuga é uma fuga A fuga é uma fuga A fuga é uma fuga